Não tem um bicho mané Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Amarrou no moleque, postura o bigode fino Se envolve com o DJ, porque ele é envolvido Daquele jeito, pique granfino Elas tão ligado, DJ 3D é o bicho Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a pirão é pé de lixo Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a pirão é pé de lixo Amarrou no moleque, postura o bigode fino Se envolve com o DJ, porque ele é envolvido Daquele jeito, pique granfino Elas tão ligado, DJ 3D é o bicho Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a pirão é pé de lixo Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a pirão é pé de lixo É o Rick TDA e porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube O cara é o rei do YouTube Tá maluco, tá maluco o moleque Postura o bigode fino, se envolve com o DJ Porque ele é envolvido Daquele jeito, mentirão fino, elas tão ligadas, DJ 3D é o bicho Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez, a pirão é a pé de mim Chefe é chefe, é o bicho, depois que pega uma vez, a pirão é a pé de mim Amarrou no moleque, postura brinca de fino E ele é envolvido, daquele jeito, mentirão fino, elas tão ligadas, DJ 3D é o bicho Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez, a pirão é a pé de mim Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez, a pirão é a pé de mim Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe